Fala aí pessoal, bem-vindo a mais um Hora de Negócios. Eu criei um novo quadro no canal que vai sair toda terça de manhã onde a gente faz uma análise crítica do mercado, o que está acontecendo. E hoje eu estava aqui no computador e a gente viu uma notícia muito interessante para a área dos games, sobre negócios também. O que está acontecendo? A Microsoft anunciou que está em fase de compra do Discord. Para quem não sabe, o Discord é aquela plataforma de call onde as pessoas fazem a comunicação de voz e áudio junto quando elas estão jogando ali. Então o Discord é mais ou menos uma plataforma como o Skype. Você lembra do Skype? O Skype também foi comprado pela Microsoft, mas lá em meados de 2010, alguma coisa assim. Então agora eles anunciaram que estão se negociando para comprar a plataforma. Foi anunciado que a estimativa de compra é de 10 bilhões de dólares que dá mais ou menos ali 55 bilhões de reais convertendo para hoje em dia. E assim, você para para pensar o seguinte. A Microsoft é uma puta de uma empresa. Ela é um monopólio gigante. Ou seja, se ela comprar o Discord, não vai ser ruim para vocês gamers, pessoal do game. Vai ser uma coisa boa. A Microsoft tende sempre a investir o capital nas suas empresas. Isso é muito interessante no Skype. Quando a Microsoft pegou Skype, Skype não era nada. Hoje em dia tem um mobile muito bom. O pessoal faz reuniões muito bom. E o Skype realmente não tinha tendência de ser game. O Skype até hoje é uma coisa mais business. Uma coisa para você fazer uma reunião ou alguma coisa do tipo. Já o Discord é muito ligado para os games. E realmente eu achava que a Microsoft, eu acho ainda, a Microsoft muito escassa na área de games. Se bem que ela tem já a Xbox, isso não tira nem o fato de que ela está ligada a games. Mas eu acho que em video call, de voice change, também essa parte da pessoa falar e tal, ter uma conferência bacana. Não usar o Skype, porque o Skype ele tira muita memória RAM enquanto a pessoa está jogando. Tem uma coisa mais leve. Eu achava que a Microsoft também tinha que ter uma coisa desse tipo. E ainda bem que eles já anunciaram que estão em fase de compra. 10 bilhões de dólares que vai ser negociado para a compra do Discord. Outra coisa interessante é que o Discord já conta com mais de 120 milhões de usuários. Isso contando tanto da parte do Windows e tanto do seu mobile, do seu aplicativo. Já está contando tudo isso. Tem 120 milhões de usuários. É gente para caramba. É quase a metade da nossa população ali no Discord. É muita gente. Mas quando a Microsoft finalizar essa compra, pode ter certeza que de 120 milhões vai para muito mais. Porque o marketing dos caras é em escala global. Tudo bem? Então deixa aqui nos comentários o que você acha sobre essa aquisição. Você que é da área dos games aí. Ou também não. Só usa o Discord aí para estar em grupos, jogando alguma coisinha. Fala aí para mim aqui nos comentários o que você acha da Microsoft comprar o Discord. Vai ser realmente bom? O que vai acontecer? E para você que é investidor e investe nas ações lá fora, em BDR. A Microsoft pode se valorizar muito com essa compra do Discord. Porque o Discord, para quem não sabe, já é multinacional. É uma coisa que o mundo inteiro está usando. Então para você que investe fora, isso é uma boa dica para você dar uma analisada no mercado. Para você que tem BDR na sua carteira. Para você que investe em dólar lá fora. E tem a Microsoft na sua carteira de investimentos. É bom você dar uma olhadinha. É bom você também entrar lá. Até que... Claro, não é uma recomendação de compra, lógico. Mas é uma análise minha. Uma breve análise minha do mercado. Agora chega de falar de Discord e Microsoft. Vamos falar um pouquinho da Uber. O que está acontecendo com a Uber. Para você que também investe lá fora. Novamente vou dizer. Para você que tem BDR aqui. E tem a Uber lá na sua carteira de investimentos. Eu vou dizer para você o seguinte. A Uber perdeu um processo na Inglaterra. Onde eles estavam em um processo onde eles tinham que assalariar todos os seus motoristas. Ou seja, a Uber na Inglaterra terá que assalariar todos os seus motoristas. E não ser mais aquela coisa de comissão. Que o pessoal ganhava os seus 60%. Agora vai ser assalariado. Eu não sei se a Uber vai querer esse regime. Deixar do jeito que está. Com certeza eles vão querer sair. Porque as políticas da Uber é bem isso. A pessoa ter o autocontrole de renda. E não ele assalariar os motoristas. Eu não sei o que vai acontecer. Mas pode ser. Meu cachorro passando aqui. Mas pode ser que o aplicativo venha a sair da Inglaterra. Então pode ser sim que dê uma quedinha nas ações de Uber se isso acontecer. Porque a Inglaterra é um país onde há uma potência assim ainda. E pode ser que isso aconteça. Eu não estou dizendo que vai acontecer. Mas é um grande requisito que aconteça. Porque mudou muita coisa. Tomara que isso não chegue no Brasil. Porque com certeza ele não vai querer colocar os seus motoristas no regime CLT. Que é um dos piores do mundo. Politicamente falando. E meu. É isso que está acontecendo no mercado. É isso que eu tenho para falar com vocês. Outra coisa também. Voltando já ao assunto da Microsoft. Tenho para falar o seguinte. A Microsoft tentou comprar o TikTok. Ainda não tem nada certo a se falar. Eles estão ali também em fase de compra. Mas não é como o Discord. Que já está quase definido. Mas com o TikTok eles ainda estão ali no processo de compra ou não compra. Também tentou comprar o Pinterest. Para você que não sabe. O Pinterest é aquela ferramenta de imagens. Onde você pode pesquisar imagens. E tem muita imagem boa mesmo. Qualquer um pode adquirir a sua conta no Pinterest. Isso é muito legal. Só que o Pinterest eu sinto que daqui uns tempos para cá ele vem caindo. E foi bacana a Microsoft ter anunciado ali que queria comprar o Pinterest. Assim mostrando ali que ele realmente quer comprar o Pinterest. Pode ser que seja realmente concluída a venda. Esses dois que é o TikTok e o Pinterest não é uma coisa certa. Já o Discord é uma coisa bem mais certa. Eles já estão negociando. Já está em fase de compra. E aí é só esperar e ver como é que vai ficar. Beleza? Então deixa aqui nos comentários o que você acha. Se a Microsoft comprar o Discord. O que vai acontecer. O que você acha também da Uber. Ter que assalariar todos os ingleses. Todos os motoristas ingleses lá na Inglaterra. O que você acha também. Diz aqui nos comentários. E esse foi um quadro onde eu vou falar para vocês um pouco do mercado de tecnologia e negócios. Eu vou falar para vocês toda terça de manhã. Tudo bem? Esse foi mais um Hora de Negócios. O meu nome é Thiago Hora. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo.